Olá, está começando mais um vídeo de literatura e hoje eu vou falar sobre Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. O fenômeno da heteronímia é algo que persegue Fernando Pessoa durante toda a sua vida. Há nesse autor a fragmentação do eu, a multiplicação de identidades. Esse fenômeno da heteronímia é o próprio Fernando Pessoa explica em uma carta que escreveu ao amigo Adolfo Casais Monteiro, onde ele diz que desde criança já havia os amigos imaginários, ele já tinha essa tendência a criar amigos. Fernando Pessoa, ele cria personas poéticas, cada uma com uma maneira particular de ver o mundo. Então há nos heterônimos de Fernando Pessoa, uma biografia, uma obra literária e um estilo próprio. O estilo de Caeiro é muito simples. Caeiro escreve poemas bucólicos, que fazem referência ao próprio lugar onde Caeiro viveu toda a sua vida. Caeiro nasceu em Lisboa, mas passou praticamente a vida inteira no campo, na companhia de uma tia e avó, só teve a instrução primária. Então os poemas de Caeiro não tem métrica, não tem rima, tem esse tom bem prosaico. E quanto à temática, o que mais chama atenção na obra de Caeiro Caeiro é essa forma de perceber o mundo somente através dos sentidos. Caeiro, ele é contra reflexões filosóficas. Segundo ele, o que afasta o ser humano da beleza das coisas é essa mania de fazer reflexões sobre tudo que está à sua volta. Muitas vezes, quando nós estamos em algum lugar bonito, nós nem percebemos a beleza porque estamos perdidos em um turbilhão de pensamentos, em outros momentos que não sejam o momento presente, estamos pensando em outros espaços. Então essa mania de pensar muito que o ser humano tem, segundo Caeiro, é o que o afasta da verdadeira percepção do mundo. Em um dos seus poemas, o segundo da obra O Guardador de Rebanhos, ele já se coloca contra a filosofia. Em uma das estrofes, ele afirma Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem porque ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência e a única inocência não pensar. Então Caeiro, ele deixa claro em vários de seus poemas Quando eu falo que Caeiro afirma que devemos perceber o mundo através dos sentidos, de que maneira isso acontece na poesia de Caeiro? Ele fala da visão, da audição, do paladar, do tato. É um poema que se chama Sou um guardador de rebanhos É o nono poema da obra O Guardador de Rebanhos Sou um guardador de rebanhos O rebanho é os meus pensamentos E os meus pensamentos são todos sensações Penso com os olhos e com os ouvidos E com as mãos e os pés E com o nariz e a boca Pensar uma flor É vê-la e cheirá-la E comer um fruto É saber-lhe o sentido Por isso, quando um dia de calor Me sinto triste de gozá-lo tanto E me deito ao comprido na erva E fecho os olhos quentes Sinto todo o meu corpo Deitado na realidade Sei a verdade E sou feliz Percebam que na poesia de Caeiro A felicidade A realidade É a própria natureza É o próprio espaço Onde ele está E ele não se afasta disso Através dos pensamentos A única maneira, como eu falei Antes de perceber a realidade É através dos sentidos Então podemos afirmar que Caeiro É o poeta dos sentidos É o poeta das sensações E essa poesia Que aparentemente é muito simples E embora Caeiro se coloque Contra a filosofia Quando ele diz Eu não tenho filosofia Eu tenho sentidos A poesia de Caeiro Ela é cheia de reflexões Filosóficas Para encerrar esse vídeo Sobre o mestre Alberto Caeiro Eu vou ler o poema da obra O guardador de rebanhos O sétimo poema Da minha aldeia Da minha aldeia Vejo quanto da terra Se pode ver no universo Por isso a minha aldeia É tão grande Como outra terra qualquer Porque eu sou do tamanho Do que vejo E não do tamanho Da minha altura Nas cidades A vida é mais pequena Que aqui na minha casa Do cimo Deixo o Teiro Na cidade As grandes casas Fecham à vista A chave Escondem o horizonte Empurram o nosso olhar Para longe De todo o céu Tornam-nos pequenos Porque nos tiram O que os nossos olhos Nos podem dar E tornam-nos pobres Porque a única riqueza É ver Como disse o escritor Franz Kafka Quem possui a faculdade De ver a beleza Das coisas Não envelhece Não deixem de assistir O próximo vídeo Onde eu falarei Sobre Ricardo Reis Um outro heterônimo De Fernando Pessoa Onde eu falarei